A família do paciente Roberto, por favor O paciente Roberto quer falar com a família Esse é meu último suspiro, sinto que já vou abraçar a morte Mas antes que isso aconteça, quero pedir-vos que sejam fortes Nessa hora de aflição, nessa cama, reflito sobre tudo Me arrependo de tanta coisa, nesse momento nada mais mudo Vivo tempo suficiente, chegou o momento da minha ida Lembranças, esperanças boas, espero não esquecer na outra vida A morte é só um descanso, não tenta impedir a minha partida Devia aceitar a Jeová antes que chegasse esse triste fim Estou entre Deus e o diabo, eu não sei o que será de mim Pai, foste minha inspiração, meu Deus na terra não há quem mude Mãe, foste motivação, queria retribuir mais do que pude Avó, Domingas, gratidão, sem ti talvez seria homem rude Avó, Maria, o coração sempre ensinou amor nas atitudes Dias, como agradecer, só sei que sua palavra não basta Queria a família toda unida, superar aquilo que nos afasta Minha vida está por um fio, o coração não tem espaço pra ódio Fui muito feliz convosco, mas hoje termina meu episódio Minha imperfeita, perfeita, minha alma gêmea, para, não chore Fui muito feliz contigo, graças a ti conheci o amor Vou partir realizado, por favor não te afogues na dor Diz o quanto amava e quis dar o mundo aos nossos filhos Cuide bem deles pra mim, não lhe deixe cimentar em estrito E quando se sentirem só, olhem pra um céu, sou aquele brito Obrigado por ter feito nossa vida cada dia mais feliz Obrigado minha vida, eu te amo tanto minha vida Já vi muita gente partir, agora parto pra ver essa gente Sei que não fui bom pra todos, mas não podia ser diferente Entendi o sentido da vida, pra mim é amar e ser amado Um dos seus maiores prazeres é ensinar e ser ensinado Manabia, muito obrigado, cuidas de mim desde puto cota Sempre tiveste do meu lado até quando não havia família toda Briguei muito com mascotas, eu não sei o vosso sentimento Eu já ultrapassei tudo, não guardei nenhum ressentimento Espero que vocês também não, porque essa vida é como um vento Espero ter sido um exemplo, como um homem e irmão mais velho Dinheiro nunca tive muito, mas sempre dei bastante conselho Juscila, minha confidente, tu conheces todos os meus segredos Tanto e como fui ao queimar, não oculto nenhum enredo Stefania, Felna e a Mila, minhas negas, não fiquem com medo Diva, Judilson e o Flávio, agradeço por estarem ao meu redor E por estarem do meu lado muita dor, superei com humor E o da boneca e a Cláudia, na minha vida deram mais cor Daquilo é meu tropa, irmão, música foi só um acidente Muito respeito por ti, que brilhes como estrela cadente Tem erros que não corrigi, já estive em caminhos tortos Não é motivo de orgulho, já incentivei até abortos Me sinto na beira da morte e a voz dos chamados já me evade E decidi estar em vida, é só escolher morrer um pouco tarde Queria vos confessar Filho, para, para A máquina Doutor, o que que se... Doutor, por favor, doutor, é urgente A máquina Roberto, Roberto, reage, por favor Roberto Ai, filho Doutor Ai, meu filho Ai, meu Deus Não faz isso com a sua mãe, filho Não me deixa, meu filho Ai, por favor, filho Não faz isso comigo, filho Não me deixa sofrer desse jeito, filho Ai, meu filho Não me espera, meu filho Não faz isso, meu filho, 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 filho Roberto Quê, o quê? Eu sou o teu Deus Senhor? O Todo-Poderoso Onde estou? Criador dos Céus e da Terra Onde estou? O que determina a morte e a vida Eu morri? Sim, você morreu Eu morri? Eu sei de tudo o que fizeste, Roberto Os pecados que cometeste Eu quero dar-te uma oportunidade Senhor, senhor A sua missão ainda não acabou na Terra Qual é a minha missão, senhor? Volta Mas como, senhor? Punte para a tua missão Qual é a minha missão? Você saberá Espere Espere, espere, espere Calma, senhor O que é a missão?